de audácia, mas de quem realmente tem coragem pra encarar, só é um cara como esse, merece o respeito que ele tem e chega a 36 anos de carreira, 40 discos, o pai do Tiago, o avô do Tomás, 7 DVDs, 12 discos de ouro, um disco de platina, um disco de diamante. Para as novas gerações, eu sei porque foi quando aconteceu, no tempo do Domingão, nós fizemos esse lançamento lá no Domingão, há 30 e poucos anos atrás, 36 anos. Você fez no Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, é verdade, então eu estou aqui, é verdade. Olha o que a Lea Penteado, jornalista e assessora do Canecão, olha essa história, tem muita gente da nova geração que não sabe, meu, esse cara é fera, fala Lea. Oi Fausto, eu estou aqui pra falar do Elimar Santos, um rapaz que eu conheci em 1985 no Canecão, onde eu era assessora de imprensa. Ele chegou com a proposta de alugar a casa de espetáculos, que nunca tinha sido alugada por ninguém, era uma casa referência, os grandes artistas nacionais e internacionais lá se apresentavam e foi assim que eu o conheci, ele vestindo uma bermuda de surfista, uma camiseta regata e cheio de sonhos e me contou a seguinte história, que ele havia conseguido o dinheiro para quitar a dívida do apartamento que ele morava, com a mãe e com o filho e ele pegou esse dinheiro e estava comprando ali, alugando o Canecão por uma noite. Eu disse, é uma bela história, ele disse, eu quero te contratar. Eu falei, não, vamos contar essa história para a imprensa, porque o teu sonho é maior do que tudo. Ele falou, eu não posso contar isso, porque eu estou vendendo os ingressos onde eu me apresento, dizendo que eu fui contratada pelo Canecão. Eu falei, cara, a verdade é a melhor notícia, vamos sair falando a sua verdade que você vai ver que a tua vida vai mudar. E naquela mesma noite, eu fui com uma jornalista do Jornal do Brasil, acompanhando o Elimar em três apresentações em bares e restaurantes na Zona Norte, em palcos mínimos às vezes, eu me lembro de um palco que saía uma gaveta embaixo para prolongar o palco onde o Elimar se apresentava, e em cada restaurante que a gente saía para ir para o outro, ele ia dirigindo um bug sem capota, ele com o corpo suado, e eu perguntei, e a sua voz, como é que fica nisso? Ele falou, não, a minha voz já está acostumada. O que aconteceu? Que dois dias depois, ele foi capa do Jornal do Brasil, capa do Caderno B, que era o caderno de referência da cultura no Rio de Janeiro, e todos os ingressos esgotaram. Elimar, para onde você for, eu estou aplaudindo. E torcendo por você. E, Faustão, muito obrigada por essa oportunidade para fazer história. Poucas vezes uma história foi tão bem contada, tão bem definida, quando a Lea Penteado, que é uma jornalista histórica, muito competente, fazendo jus a esse cara que hoje está aqui, de novo, e é sócio desde a época do Perdido da Noite. com uma banda que tem o Igor no baixo, José na percussão, Tatiana Beck em vocal, Lucas na bateria, Juliano na guitarra, Jean Barros, maestro em teclado. Trinta e seis anos de história. E serve de exemplo a cada época, porque a audácia rima com coragem, mas principalmente com consciência do próprio valor. E esses números atestam tudo o que eu estou falando. Você pode gostar do estilo ou não, gostar do jeito dele ou não. Mas, meu, chegar a 36 anos, 46 discos, 7 DVDs, 12 discos de ouro, um de platina, um de diamante, é para escancarar mesmo essa história. Ele e Marcelo.